Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate e também lá do MSF Matemática Sem Fronteiras Eu trouxe essa questão para vocês e gostaria de fazer alguns comentários nessa questão Bom, do jeito que a minha questão O jeito que a questão foi apresentada para mim Essa matriz era uma matriz M por N Quer dizer, isso complica um pouquinho Porque se eu tenho uma matriz M por N Na hora que eu vou multiplicar outra M por N Isso não vai ser viável A não ser que o M seja igual a N Então eu preciso ter a matriz sendo uma matriz quadrada Então esse é o primeiro comentário que eu queria fazer Na hora que a questão chegou Ela chegou como sendo M por N Aí não tem como realizar a questão Não tem como se fazer Segundo, aqui também tem um detalhe importante Seria Importante dizer Que essa matriz I é a matriz identidade É a matriz identidade e mais do que isso Que ela é uma identidade de ordem 3 Para que aí eu realmente pudesse no final Eu ter um resultado Como resultado de uma matriz De ordem 3 por 3 Tá? Bom, então feitos esses detalhes Só pequenos detalhes Mas que a gente comenta, né? Nós teríamos que Enfim, partir primeiro para Calcular A ao quadrado Já vimos que A ao quadrado Significa a matriz A Vezes a matriz A Vezes a matriz A E quando eu fizer O produto dessas duas matrizes Eu vou ter exatamente quem Essa linha por essa coluna Vai zerar todo mundo Essa linha por essa coluna Vai zerar todo mundo Essa linha por essa coluna Vai dar 0 1 0 Então vai dar 1 aqui Tá? Então ficou 0 0 1 Segunda linha Primeira coluna Vai dar 0 Segunda linha Segunda coluna Vai dar 0 Terceira linha Terceira coluna Vai dar 0 também, né? Então eu vou ter uma linha de 0 aqui E a quarta linha Pela terceira linha Pela primeira Pela segunda E pela terceira Vão ser iguais a 0 Tá? Vamos dar uma conferida nisso Ver se está tudo certinho Tá, né? Tá, então eu já calculei o A ao quadrado Agora a gente precisa calcular Precisamos calcular O A ao cubo A gente vai usar ele Até agora eu não posso concluir nada Vamos calcular o A ao cubo Quem seria o A ao cubo? A ao cubo vai ser a matriz A A ao quadrado Essa aqui que nós encontramos Multiplicada pela quem? Pela Matriz A Que foi dada 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Vamos ver o que vai dar isso Bom Linha vezes coluna vai dar 0 Linha vezes coluna vai dar 0 Linha vezes coluna vai dar 0 Ih, rapaz Então deu a matriz nula A 4 A 3, perdão É a matriz nula A partir daí Qualquer matriz que eu multiplique pela nula Eu vou encontrar a matriz nula Tá? Muito bem Então Vamos em busca De quem é essa matriz É elevada a Ela é, primeiro A identidade 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Depois o fatorial de 1 É 1 Então eu teria que dividir a matriz A Cada elemento por 1 Mas dividir a matriz A Cada elemento por 1 Vai me dar a própria matriz A Perfeito? Então mais a matriz A 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Próximo passo A matriz A3 A3 é a matriz nula Ora Fatorial de 3 Bom Antes eu teria a matriz A2 Antes eu teria a matriz A2 A2 é essa aqui A2 é essa aqui Então eu ficaria todo mundo dividido pelo fatorial de 2 Que é 2 Vai aparecer o meio ali Vai aparecer a fração 0 0 0 0 0 0 0 0 E a partir daí Amigos O que que acontece? Do A3 em diante Todo mundo é matriz nula Então Não vai influenciar na Na soma Na adição dessas matrizes Então quem é a matriz A2 Ela é 1 Aqui 0 mais 1 vai dar 1 Aqui 0 mais 1 vai dar 1 Mais 1 vai dar 3 meios 0 Aqui vai dar 1 Aqui vai dar 1 E aqui vai dar 0 0 0 1 Tá? A pergunta dele é Encontre a soma dos elementos da matriz A2 Tá? Então nós teríamos aqui 2 4 5 5 vezes 1 Elemento 1 Mais 3 meios Então essa soma dá 5 Mais 3 meios Ou seja 13 meios Então teríamos como resposta A opção B Tá? Uma questão diferente Legal Ótima Desde que se fizesse aquelas ressalvas Que eu fiz, né? Entenda essa matriz E a matriz identidade Como sendo a identidade Ordem 3 Tá? Ok? Gente Um abração Até o próximo vídeo